O dia do juízo chegou Os mortos levantaram com fome Os vivos ainda dormiam E os mortos queriam comer Carne 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 E logo o silêncio mudou sem gritaria E logo a gritaria A outros acordou De um lado eles gritavam Clamavam pela carne Do outro uns choravam Pedindo por perdão Carne 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 Enquanto mais gritavam Os mortos levantavam Uns já saboreavam A carne e seu sabor Enquanto uns corriam Alguns não compreendiam E eram devorados Morrendo de terror Morrendo de terror Carne 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 E logo a gritaria Mudou-se em silêncio Mudou-se em silêncio E logo o silêncio Tudo silenciou Os mortos se deitaram A fome acabou E os vivos que sobraram Vomitaram Vomitaram com tudo aquilo Vomitaram com tudo aquilo E logo a gritaria Mudou-se em silêncio Todos silenciou E logo o silêncio E logo o silêncio Tudo silenciou Os mortos se deitaram A fome acabou Os vivos vomitaram A fose acabou Os morreram com tudo o que sobrou Carne E os vivos que sobrarão resolverão comer A carne que sobrará só para não dizer Pois desperdiçar não é muito bom Não pode perder essa oportunidade Pois carne custa caro, melhor não Pois carne custa caro, melhor não Pois carne custa caro, melhor não Pois carne custa caro, melhor aproveitar Carne, carne, carne E caí Amém.